hora de fábrica dos óculos aqui no feminismo eu estou com o Gustavo e hoje o Gustavo vai falar de anti reflexo mas antes Gustavo quero te dizer que eu adorei essa armação que coisa linda né olha aqui ó a gente a gente vai falar de lente anti reflexo mas lembrando que a fábrica dos óculos tem armações incríveis para nós colocarmos a nossa lente de reflexo hoje a gente trouxe a Deise para demonstrar nossa amiga Deise para que serve o anti reflexo é bom para fisionomia ele é bom para eletrônicos e também existe os anti reflexos que não tem tratamento são só transparentes tá este aqui ele é um anti reflexo que ele não tem proteção então ele essa luzinha aqui ela limita os eletrônicos tá se vocês olharem essa luzinha passa pela lente mas ela não deixa de ser anti reflexo então para isso que tem aquela lente blu agora eu vou mostrar o que é blu tá então apaguei a luzinha vou trocar de óculos esse óculos é o óculos da Deise que tem uma pedrinha olha que bonitinho que lindo vamos provar a gente adora provar um óculos maravilhoso me diz uma coisa no rosto da Deise nossa amiga e aqui é a luzinha que imita um celular um computador e ela não passa não passa olha lá quais são os malefícios que tem a passando é degeneração macular ela acaba dando mais cansaço a pessoa com o anti reflexo muito comum ela perde o sono porque os eletrônicos eles fazem a gente perdeu o sono e aqui tem proteção total daí não acontece isso porque a gente tem aquele hábito de chegar quando tu deita antes de dormir eu tenho pelo menos tu vai dar uma olhadinha no Instagram daí tu não dorme mais fica olhando a noite inteira com esse óculos aqui ela consegue ficar até a meia-noite e depois quando ela fechou o olho pode dormir tranquilo não fica a pessoa não fica ansiosa né não perde o sono e essa lente ela ativa a melatonina isso é uma coisa muito importante então né então essa lente muito boa então essa é a diferença quando a gente tem que escolher quando a gente compra lá na fábrica dos óculos vocês perguntam que é antireflexo ou não é isso mesmo o ideal sempre é tudo antireflexo mais filtro e essa aqui eu só antireflexo tá o que que hoje a gente indica é para todo mundo menos para dentistas isso é uma coisa que todos dentistas que estiverem hoje assistindo por causa da corzinha da lente ele acaba atrapalhando na hora da deles fazerem o trabalho deles com os dentes né isso aí acaba atrapalhando na visão da das próteses que eles chamam né sim para o resto e assim as pessoas perguntam assim ah Gustavo como é que eu faço para limpeza isso a gente já tinha falado no outro dia a limpeza é muito simples né aquela aguinha papel e hoje eu trouxe aqui essa flanelinha que nós vendemos tá que ela é especial especial para antireflexo tá e para além dos comuns mesmo então tirou do pacotinho que vem trinta pacotinhos assim tira do pacotinho limpa ela enquanto ela tiver úmida pode limpar todos os óculos que tiver mais o celular mas aproveita e faz a faxina nos óculos depois que ela está secado põe fora porque senão ela arranha e assim mantendo essa limpeza essa sepsia vai ter óculos aí por bastante tempo e esse kitzinho vocês têm para vender então assim a pessoa às vezes que nem eu falei investe em um valor muito alto na lente em pouco tempo ela destrói porque ela usou o produto que é imadeguado necessário então usando uma flanelinha dessa aqui uma vez por dia tem garantia da fábrica tem garantia uma vez por dia é isso aí uma vez por dia é suficiente ela tira toda a gordura pois é e com essa questão que as pessoas estão falando Gustavo da volta da máscara a máscara em macia o óculos não é a lente essas lentes aqui elas não assim ah não maravilhoso então dificilmente dificilmente então botou ela ali apertou a máscara aqui bota ela ali ela não vai passar maravilhoso fábrica dos óculos sempre nos trazendo dicas super interessantes e eles têm vocês herdaram o professor enio não é todo esse conhecimento porque eles dão uma orientação muito segura para nós e daqui ó quando perguntarem lentes antiflexo lentes com fio fábrica dos óculos que é o da fábrica dos óculos que tem o atendimento domiciliar e também a loja física ali na berlim de encontro com a nova york é uma quadra da benjamin constant super fácil de achar né e com as melhores marcas os melhores preços e óculos para todos os montes vem pra fábrica